Sai, sai se eu fica mole, sai, sai se eu fica mole, além do piro pequeno, e aí ele não sobe? Sai, sai se eu fica mole, além do piro pequeno, e aí ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, sai, seu fica mole Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, seu fica mole Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? Com uma rádio pegadou o bombadão da academia Espalhou lá na favela, escuta só que me comia Eu fiquei de cara quente, boladona, eu fui cruel Eu dei mole pro otário e levei lá pro hotel Eu fiquei, foi peladinha, na hora bateu neurose Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, seu fica mole Sai, sai, fica mole, sai, sai, seu fica mole Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, seu fica mole Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, sai, seu fica mole Além do piro pequeno, ele não sobe Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno, ele não sobe Sai, sai, seu pica mole Sai, sai, seu pica mole E aí, ele não sobe Sai, sai, seu pica mole Sai, sai, seu pica mole Sai, sai, fica mole Além do piro pequeno, ele não sobe Sai, sai, fica mole Além do piro pequeno, ele não sobe Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? A gaiola é fluência Tu tem que tá preparado Sai pra lá seu palaixão Bota sua calça e sai voado Pois falha lá na favela Que você é um pra corte Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole Sai, sai, seu pica mole Além do piro pequeno E aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, sai seu fica mole Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? Sai, sai, fica mole, sai, sai seu fica mole Além do piro pequeno, e aí, ele não sobe? E aí, ele não sobe? E aí, ele não sobe? Sai, sai seu fica mole Sai, sai seu fica mole Pode!